Próxima semana, uma reunião em Brasília pode encaminhar uma solução definitiva para a disputa de território entre índios e agricultores do norte do estado. Um problema quase tão antigo quanto a colonização do Brasil. A crise atual eclodiu há pouco mais de uma década quando um grupo indígena se instalou nas terras de um produtor rural da região que estava falido. São cerca de 60 índios caigangues que vivem há 12 anos assentados em uma propriedade particular no município de Faxinalzinho. Eles são provenientes da reserva Votoro, que possui uma área de 3 mil hectares no município vizinho de Benjamin Constant e querem a posse da terra onde moram atualmente. Um pleito que reforça a reivindicação dos indígenas que vivem em Votoro e lutam pela ampliação da reserva em 3 mil hectares, estendendo seus limites até Faxinalzinho. Os territórios que nós reivindicamos é lá onde estão enterrados nossos velhos, nossos ancestrais, nossos avôs estão enterrados lá e é nessa terra que nós queremos ficar porque quem vai dar continuação da nossa etnia, do nosso povo, são as crianças. Em todo o Rio Grande do Sul, hoje são aproximadamente 13 mil índios caigangues. A maioria é concentrada no norte do estado. O sistema econômico das tribos se baseia no artesanato e no roçado. Que é plantada mandioca, batata, feijão, milho, abóbora, moranga. Isso é a nossa comida básica. É com isso que a gente sobrevive aqui na comunidade. A terra para nós é considerada a nossa mãe. Porque uma mãe que alimenta o filho, e se um dia um filho ficar órfão de uma mãe, com certeza esse filho não sobreviverá. Sobrevivência que busca também seu anacleto. Ele possui 10 hectares de terras na cidade de Faxinalzinho e poderá perder sua propriedade com a ampliação da reserva. Faz 30 anos que eu tenho essa terra, já comprei de um outro cara que já tinha, fazia tempo que já tinha essa terra aqui. Porque a gente comprou e pagou essas terras aqui. A gente não invadiu. A gente pagou com sacrifício na época do valor que era. A gente tem escritura, a gente pagou os impostos certinho e a gente comprou e pagou. A gente não invadiu essas terras aqui. Não é invasão. O agricultor sobrevive da criação de frango e da produção de leite. 8 mil litros por mês. Trabalha junto com a esposa, dona Noracy. Eles estão preocupados porque o projeto de ampliação da reserva indígena prevê a indenização apenas pelas construções da propriedade. Não tem valor que pague em uma propriedade quando o cara está instalado, o cara está habituado naquela atividade, está trabalhando, já sabe como é que tem que fazer, por que ele vem querendo indenizar para a gente não ter rumo na vida depois. A decisão do futuro de agricultores e índios tem data prevista. Dia 22 de maio, quinta-feira da semana que vem, em uma reunião marcada pelo Ministério da Justiça em Brasília. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul está com as inscrições abertas para o programa Pesquisador Gaúcho. As áreas beneficiadas são arquitetura, urbanismo e design, artes e letras, ciências agrárias, biológicas, áreas da saúde, ciências humanas e sociais e computação. As inscrições se encerram no dia 22 de maio. A lista final será conhecida em 14 de outubro. O edital pode ser acessado no site da FAPERGS. Cerca de 400 mil candidatos se inscreveram no Enem até às 8 da noite de ontem. O Enem é destinado a estudantes que tenham terminado ou estejam concluindo o ensino médio. Pessoas com mais de 18 anos que buscam o comprovante de conclusão do ensino médio e aquelas que queiram testar conhecimentos. A inscrição vai até o dia 28 deste mês e custa R$ 35,00. Estudantes da rede pública e pessoas com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio estão isentos do pagamento. Juliane está no oitavo semestre de jornalismo na PUC. O sonho da informação em ensino superior se tornou realidade depois que ela fez Enem e conseguiu uma bolsa do ProUni. Eu queria estudar aqui de alguma forma, nem que eu fosse atrás de algum patrocinador, algum lugar, então eu descobri o ProUni e eu estudei muito para fazer o Enem. Então eu acho que isso é muito importante ressaltar que tem que estudar muito. Então eu consegui conquistar a bolsa aqui, para mim é muito importante. Se não fosse isso, eu não estaria aqui. A inscrição deve ser feita no site do Enem. Este ano, travestis e transexuais poderão ser identificados pelo nome social. Para isso, é preciso fazer o pedido pelo telefone até o dia 23 de maio. O exame será realizado nos dias 8 e 9 de novembro. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE. Segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã às 20h30. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho